Aqui na Bruna Cozinhas é o seguinte, você fechou o negócio agora, entrega e montagem em quantos dias? 30 dias. Equipe treinada, chega todo mundo lá uniformizado, pum, montou a cozinha. Montou, acabou. Então você pode programar, fala assim, eu vou mudar, deixa eu já comprar a cozinha agora na Bruna. Daqui a 30 dias eu entrego e estou. Mas é assim, não é no décimo, no trigésimo dia não. Não, pode ser 25, 26, média, tá? Porque a Bruna Cozinhas trabalha assim, você comprou qualquer modelo, tanto Todeskin, Delano, Coimbra, vai entregar para você, montagem garantida, sempre. Então aqui você tem preço e... Preço, qualidade, tá? E o nosso brinde, quer dizer, o nosso brinde é o preço, porque o nosso preço realmente é muito bom. É para arrebentar. É para arrebentar. Vamos provar que o brinde é bom. Aqui, tudo que você está vendo, é a linha Todeskin. A área está com 16 peças, nós estamos fazendo 10 parcelas fixas e R$190. Tudo isso aqui? Tudo isso aqui. Inclusive vai aqui também, um balcãozinho para fazer uma refeição. Aqui eu achei legal. Ó, esse cantinho aqui, ó, mostra lá. A parte de ar amado, tá? Vai também. Vai também, tudo completo. 10 pagamentos de R$190. R$190. Leva essa Todeskin. Vem cá, vamos mostrar mais aqui, ó. Porque realmente aqui na Bruna você faz um super negócio. Vários modelos, né? Vários modelos. Vamos fazer uma promoção agora, Carnaval? Bom, agora, brinde certo mesmo, tá? Nós compras acima de R$1.500, uma mesinha da Carraro com quatro cadeiras. Acima de R$1.500. Leva a mesinha da Carraro, quatro cadeirinhas para você e um atendimento para você. Nota 10, Rua Gravia 157. Qual o telefone aqui? 275-5431. Pertinho do metrô Praça da Árvore. E tem na Avenida do Cursino, R$1.275. Qual o telefone lá? 5061-0564. Bruna Cozinha. Vem correndo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.